E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Crash. Se você é novo aqui no canal, talvez você não tenha visto, mas eu fiz a série completa do novo Crash 4 aí. E eu acabei descobrindo que tem uma ceninha final secreta e o Deep, ele fez, eu acho que ele foi o primeiro BR a fazer essa ceninha, a terminar o jogo 100% e postar essa ceninha aqui no YouTube. A gente vai ver, eu ia ver, mas eu decidi ir pra ver aqui junto com vocês em vídeo, tá? Então eu vou deixar o link do vídeo original na descrição pra vocês darem like lá, ok? E essa ceninha aqui a gente só libera depois de fazer 100% do jogo. Provavelmente eu não vou fazer 100% mesmo, vocês pedindo, mano, não dá, tem que dar minha vida pra fazer 100% nesse jogo e eu não vou ter paciência, não vai ter como, velho. Talvez eu jogue a história da Tauna, do Cortex e tudo mais, eu acho que isso eu vou gravar e postar, que eu tô querendo jogar essas fases aí pra gente ver o encontro da Tauna com o Crash, com a Coco e tudo mais. Mas isso é só se vocês quiserem, então comenta aí pra eu saber. Vamos ver aqui a ceninha final secreta? Ah tá, beleza, maravilha. Ele vai explicar, eu acho que a história de cada um, de cada um dos personagens depois do fim, né? Entendi, esse é o primeiro chefe lá que toca a bateria, né? Que a gente enfrentou ele. Essa voz desse narrador é a mesma do final do Crash lá, né? Que o cara começa a falar umas loucuras, só que lá ele tá falando frenético, aqui ele tá falando tranquilamente. Embryo foi capturado e enjaulado após ser confundido com um esquilo voando. Ele está em exibição na arte da taxidermia do Museu de Curiosidades Curiosas do Reaper Room. Entendi. Gente, saiu um Crash de corrida há pouco tempo e esse aqui era o vilão que ele ficava com aquele cabeção falando com a gente. Não era. Aqui, ó, eu fiz um vídeo, eu fiz um vídeo do Crash, foi em 2019, 21 de junho de 2019. Eu lembro desse personagem. É, ele mesmo, ele é o do Crash de corrida aí, é o mesmo personagem. Nossa, nem me toquei, mas eu lembrava desse. Eu lembrava disso. Nossa, não sei por que me vê a memória disso agora, então é ele mesmo. Tá. Então. Legal, acabei não jogando mais o Crash de corrida. Aleatório. Ó o Jingle. Aparentemente não é bom, né, né? Tem umas pessoas correndo aqui, outro vomitando o lanche. Eles fecharam no dia seguinte, com fiscais alegando recorde de violações sanitárias. O restaurante original continua funcionando após a condenação. Legal, legal. Após expedições bem-sucedidas para Eldorado, Shangri-La, Atlântida, tem um lance com um bobão chamado Shmatan Drake. Eles fizeram referência ao Uncharted, mentira. Eles fizeram referência ao Uncharted com a Tauna. Ah, muito bom, cara. Após tentar e não conseguir inventar o primeiro carro voador que voa sozinho, Goku virou profissional e campeã de e-sport. Não se esqueçam de dar um adorei e seguir o canal da Goku TNT. Adorei. Entendi. Dá um adorei no vídeo aí. Falar dos Doutores Trope em nenhuma dimensão após Crash frustrar os planos deles. Mas, gênios do mal não são facilmente derrotados. Realmente. Mas eles sumiram. E quanto a mim? Hum. É. Eu acho que eu não tenho do que reclamar. O narrador é o Crash? Não tenho do que reclamar. Por que que o narrador é o Crash, velho? O Crash nunca tinha falado em nenhum jogo canônico, né? Não sei em outros jogos filler do Crash que ele já tinha falado. Comentei pra eu saber. What? Mas, pera. Não. Mano. Os barulhinhos que o Crash faz ao longo do jogo. Ele dá uns gritinhos. Não tem nada a ver com essa voz. Ah, não. Quero procurar esse vídeo em inglês agora. Não, 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 não. Aqui, ó. Vamos ver a voz do narrador em inglês. Também não tem muita a ver. É um pouco mais fina a voz do que o do 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 dublador brasileiro. Mas, ainda assim, não tem nada a ver. Nossa, que esquisito. E, como eu, hum. Bem, vamos dizer que eu estou fazendo apenas 5. Por essa eu não esperava, velho. Ô, louco. Referência a Uncharted. Crash com a voz no final. Dá até uma motivação pra fazer o 100%. Ai, ai. Muito bom. Pera, deixa eu ver o que a galera falou aqui. Por isso que o Crash não fala. Pra não causar inveja da voz dele. 2020 não pode piorar. Crash falando no jogo canônico. Pois é, né? É, pelo jeito, o Diff, ele joga muito aqui mesmo. Crash, ele foi o primeiro BR a fazer 100%. Pelo menos postar no YouTube, né? Ah, mano. Essa referência aqui do Nathan Drake, do Uncharted, é muito boa. Na versão original, em inglês, o nome do canal dela é Coco Kikess. Nossa, como que é o nome em português? E seguir o canal da Coco TNT. Coco TNT, nossa. Outra coisa que eu vi. Acho que na primeira batalha que a gente faz com o Cortex, ele fala o nome do jogo na dublagem original, em inglês. Uma das falas dele é o nome do jogo. Crash It's About Time, alguma coisa assim. É, exatamente isso. O nome do jogo, ele fala. E na dublagem eles mudaram, obviamente adaptaram, né? Faltou só o finalzinho com o Cortex. Tem mais? Ah, é 106% com o Cortex e o Cauca. Então tem outro final ainda. Ah, tá. Esse é o final 100% e tem o final 106%. Vamos procurar. 106%, final com 106%. Infelizmente não vai estar dublado, né? E nem legendado. Mas vamos ver se tem alguma coisa interessante. Provavelmente a gente tem que finalizar o jogo com 106%, né? Enfrentar o Cortex de novo. Tá, avança. Isso é igual. Aqui é igual. Ah, tá. Aqui, ó. Tem que enfrentar ele. Enfrenta, enfrenta. Blá, blá, blá. Matou. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui no finalzinho tem o 106%. Acho que só muda essa ceninha aqui, ó. É a continuação da ceninha. Catapimbas. Será que teremos um novo Crash? Será que teremos mais um Crash? Bom, galera, então é isso, ó. Vou deixar o link do vídeo do Deep na descrição pra vocês lá darem like, né? Porque o cara merece. Provavelmente ele foi o primeiro e único ainda BR a fazer... Postar o vídeo do final secreto dublado. Então vai lá dar o like no vídeo original. Se você gostou desse vídeo aqui também, deixa like aqui. E se vocês tiverem mais coisas de Crash, tiver mais segredo aí, mais coisas que eu não vi, fala aí pra mim. E talvez eu grave as histórias da Tauna, do Cortex e do Jingle Dio, beleza? Se vocês quiserem, comenta aí pra eu saber. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau.